E foi isso que o Klisman fez, cruzamento sob medida do Luiz Henrique e o Klisman de cabeça marcou seu segundo gol no estadual. Mas agora o Klisman fez tudo para se consagrar. Lance de categoria, bicicleta, encobrindo o goleiro, um golaço e deu passe para a Klisman empatar a partida, um a um. Na direção de Klisman, vai bater para o gol! Klisman, camisa número 11, ele tem nome de alemão, tem nome de artilheiro, Klisman, porta no fundo do barbante, calando a torcida, batizana no castelão, empata o jogo, empata o jogo, time de ribamá, Klisman, ele é bola na rede! São José, 5 minutos no segundo tempo! Mas Klisman, em seguida, não. Tentou no primeiro lance e no rebote marcou. Minutos depois, o Klisman, em seguida, não. Tentou no primeiro lance e no primeiro lance e no primeiro lance e no primeiro lance. Minutos depois, Klisman mandou na área e Zé Vitor, de peixinho, ampliou o placar para o Peixe-Pedro. E Klisman, que não estava para brincadeira, deu um passe perfeito para Zé Vitor, que de cabeça fez o segundo gol do time da casa. E Klisman, que tirou o dia para brilhar, fez seu terceiro gol sozinho. Ele cobriu o goleiro Rafael, foi um golaço. Klisman fez o segundo dele e o quarto do time da casa. E o São José, mais uma vez, empatou. O Klisman, 3 a 3. O Guarani de Sobral vai empatar com nada mais, nada menos do que Klisman. Faz o gol de empate, 2 a 2. Diretamente da Alemanha. Só que o Klisman, do Guarani de Sobral, diminuiu a vantagem. Abre o outro lado, pelo setor esquerdo, para Klisman. Abre o outro lado, pelo setor esquerdo, para Klisman. O Flamengo não dominou, Klisman chegou, ajeitou o paletivo do Peixe. Mas aí, pela meia-direita, ultraposta, letra, tricando ainda, Klisman. Tem nome de Alemano, toca, o nome fiado, por camisão, que faz Klisman. Olha o Klisman, pelo meio de campo. A bola vem para Klisman, acabou pela intermediária, o camisão, número 11, grandalhão do São José de Ribavá, tem uma olhadinha, vai tocar. Toca pelo lado esquerdo aqui para Klisman. Volta para Klisman, Klisman aqui, pelo lado esquerdo, obrigado. A bola vem para Klisman. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto